Fazer esse sinal para o ônibus parar foi muito difícil nos últimos sete dias. Hoje é um dia de trégua da greve, mas segundo a previsão da Urbis, por volta de duas da tarde, Curitiba tinha 89% da frota e não 100% como combinado. Mas olha, tem um outro sinal que a população está fazendo e muito. Está negativo. Não tem ônibus, a gente fica lá 20, 25 minutos para pegar um ônibus. A proposta do Tribunal Regional do Trabalho foi aprovada pelos grevistas. Eles terão 6% de reajuste, 15% de aumento no vale alimentação, abono de R$ 400 e compensação dos dias não trabalhados. E o que nós também conseguimos o compromisso é com relação ao cargo da profissão de cobrador, né? Esse ano aí nós temos aí a garantia do número de postos de trabalho dos cobradores. Notícia que veio para o alívio do Gerson, que hoje cedo teve que esperar no ponto mais do que gostaria. 5 horas da manhã, não tinha ônibus. Nada? Nada. Vamos terminar a entrevista porque o ônibus finalmente chegou, corre lá, senão você vai perder. Tchau, seu Gerson. Até que enfim, minha gente. Então amanhã tudo indica que vai ser bem mais tranquilo. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e região diz que vai cumprir o reajuste assim que o acordo for homologado no Tribunal Regional do Trabalho. E a Urbis atualizou os números da frota que circula na capital. Por volta das 5 horas da tarde, 98% dos ônibus estavam nas ruas.